Explica para mim como é que é o... Deixa eu pegar uma mais nova... Acho que é essa aqui... Não... Essa é de Natal... Pega essa aqui... Explica para... Pode virar a revistinha e mostra como é que é... E depois o... Essa revistinha, chamada No Cenáculo, para mim é muito importante, porque eu leio a cada dia passagens da Bíblia e orientações como devo dirigir o meu dia. Então, hoje eu resolvi escrever também um pequeno artigo para mandar para a revista No Cenáculo. E é um assunto simples, mas que eu me senti inspirada. Diz assim... Li, há pouco tempo, no Cenáculo, um artigo sobre Nossos olhos estão em Deus. Segunda Crônicas... 20, 71 a 29. Não... 20, 11 a 29. Fiquei muito interessada no assunto, que me fez lembrar de certa vez, quando voltava do meu trabalho, dirigindo numa estrada com caminhões carregados. O carro era novo e eu não tinha muita prática de dirigir usando a troca de marchas para ultrapassar o caminhão. Ficando com muito medo, pedi a Deus que me orientasse e pude ir pacientemente atrás do caminhão carregado até que ele entrasse noutra estrada. Cheguei em casa feliz por ter sentido a mão de Deus me orientando e vi que ele estava comigo sempre. Tenho sempre meu pensamento nele em tudo que faço, pois olhando para trás vi que minha vida sempre estivera nas suas mãos. Isso. Bonito, muito bonito. Muito bonito, mãe. Mostra a letra sua. Isso. Esse é o lado que você leu? Esse é o começo. Ah... É frente e verso? Frente e verso. Então vira o outro lado. Isso. Muito bom. Quer mostrar da revistinha como é que é dentro dela, né? Eu queria ver como é que é dentro. Vire assim para a câmera e a gente vê como é que é dentro. Isso. Então cada página é um texto igual ao que você leu. Isso. Entendi. E ele tem esse estilo de contar testemunhos, é isso? Isso. Ah... Esse aí é o socorro no mar e outro uma mudança de coração. Aí tem um versículo bíblico, né? Tem em cima. Embaixo tem o nome de quem escreveu. É, embaixo de quem escreveu e o pedido aqui embaixo de uma oração. Ah... Tem um pedido. Então o seu teria que ter o... O nome, né? O título, né? Tinha o título seu ou não? O título eu pus aqui. Segunda Crônicas 20. Quer dizer o capítulo 20, né? Versículo de 1 a 29. Isso, mas o nome não tem, né? Teria que ter um nome. Esse aí... Segunda Crônicas. Não, esse é o versículo. É o versículo. Mas tem um nome em cima, tá vendo lá? Ah... Então o nome é assim, é esse nome que eu pus aqui. Nossos olhos estão em Deus. Ah, esse é o nome? Esse é o nome. Ah... Que eu copiei do que eu li. Aí o pedido de oração no final seria como assim? Pra quem tá trabalhando na estrada, é motorista? É, isso. Então, continuamente... Não, não é continuamente, não. Continuemos clamando ao Senhor com fé, pois Ele está nos ouvindo e sabe a hora certa de agir em nosso corpo. Então... Oremos pelos... É... Oremos pelas pessoas que podem estar em situações de perigo neste momento. Ah... E daí o seu nome no final. Nome no final. É... Ficou muito bom. Ficou bom. Tá de parabéns. Então, agora se eu tivesse como mandar pelo computador em vez de mandar pelo correio... Pelo e-mail, né? Pelo e-mail. Pelo e-mail, teria que digitar, né? Digitar no Word e depois enviar por e-mail. Isso. É uma ideia, viu? É uma ideia, então. Porque antigamente era tudo mandando por escrito. Agora não vejo mais... Mãe... Mãe... enviar pelo e-mail, quem sabe eles fiquem até contentes e incentivem outras pessoas que têm vontade, né? Porque eles são mais práticos disso, a gente até consegue. Quando eu for terça-feira você leva na bolsa aí? É, é a Mônica que deve saber. Então, ela deve saber. Até o Carlos também pode dar uma sugestão, ele é tão entusiástico, né? Muito bom. Quer mostrar mais alguma coisa? Não, acho que só. Ah, ótimo. Só porque isso aqui você já pôs. Já, colocamos as capas, né? É. E é tipo uma assinatura, então ela vem uma por mês? Isso, não, cada dois meses. Cada dois meses. É, porque vale para dois meses. Então, esse aqui, por exemplo, que é... E vem vários, né? Cada página. Isso. Ah, então é um por dia. É um por dia. De certo tem 60 aí. Isso. E vale por dois meses. Dois meses, exatamente. Aqui, esse que é o último, é de julho e agosto. Aham. Um por dia, você lê um por dia. É, julho e agosto. E quem escreve é do mundo inteiro? O mundo inteiro. O mundo inteiro. Quem escreve aqui tem, no começo, é que é interdenominacional, internacional, interracial. 37 línguas. Armênico. 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 Linguagem inglesa de sinais, malayala, nepalês, norueguês, polonês, português, russo, sinhá, suáide, sueco, tagalo, tamil, telungo, taí e urdu, trinta e sete línguas. Nossa. Que língua ele nem sabia que existia, né? É. Então, aqui tem, por exemplo, espanhol tem quatro línguas, inglês tem treze, quer dizer, treze lugares que falam inglês. Ah, entendi. É. Aqui, português, três. O resto é um só de cada país, melhor. As citações indicadas nas meditações são da Bíblia Sagrada, edição nova ao meio da atualizada, publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil. Agora, a tiragem do livrinho, né, da versão de bolso, é quinze mil exemplares. Nossa. Aqui fala assim, quando o cenário demora para chegar à sua casa, mantenha seu endereço atualizado. Os domicílios no interior podem levar um tempo maior para receber, mas aqui eu recebo pela igreja. Então, tem uma representante que é da igreja e ela, então, se responsabilizar, recebe e distribui para cada um e marca quem pegou, quem pegou. Depois, quando é no mês de julho, é no mês de julho, renova a assinatura todo ano. Aí ela vem para oferecer quem quer renovar, faz, ó, quantos anos. Muito bom. Muito bom. Isso aí, então, você vai falar com a Mônica lá? É. Ou com o Carlos, sei lá, com alguém. Na sexta-feira, é com a Mônica, porque ela que é escriturada lá, da secretaria, ela que recebe. Entendi. E depois entrega para quem vai distribuir, né? Isso. É assim. Então, isso. É uma coisa muito boa. Então, agora, se esse artigo for mandado, eu não preciso escrever, porque eu mandava pelo correio. Aquela vez que eu, que saiu o meu, eu mandei pelo correio. Ah, então já chegou a sair alguma coisa? Já saiu. Ah, isso. Mas eles não puseram o meu artigo inteiro. Puseram só algumas palavras significativas no começo. Aqui, quando tem. Esse, acho que não tem. Não sei qual que é. Aqui, olha como que saiu o meu. Olha aqui em cima. Vai, Rancos. Ah, leio diariamente o Nocenaco, há muitos anos, e sempre agradeci a Deus por isso, que ele continue abençoando toda a equipe, por muitos e muitos anos, para a glória do Senhor Jesus e para que muitas vidas sejam salvas, através da leitura desse devocional. Maria de Lourdes Mendes Maciel, Botucatu São Paulo. Isso. Olha, coincidência, estava aí no jeito. Então, estava aqui. Vamos ver se nesse sai mais alguma coisa e quem sabe saia inteiro. É porque eu acho que eles devem montar, né? Deve ter muita gente escrevendo e eles selecionam o assunto, né? De cada país, tem sempre uma equipe que organiza, né? Eu imagino. No começo. Aí, ó. Editora mundial, editor nacional. É Nicanor Lopes, que é esse aqui. Nicanor Lopes. Só carinho dele aqui embaixo. Ele, que é o editor nacional. Isso aí, muito bom. Então, isso. Vamos encerrar aqui a filmagem. Eu acho que você é right. 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 Obrigado.